E o Vale do Paraíba está ficando mais velho pelo aumento da longevidade e a redução do número de nascimentos, conforme pesquisa da Fundação SEAD, com dados de 2018. Não à toa, 26 cidades da região, entre elas Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá, estão no grupo dos municípios com taxa de natalidade menor do que a estadual, que é de 13,7 nascidos a cada mil habitantes. Cachoeira Paulista tem a taxa mais baixa, com 13,76, Taubaté 13,4, Jacareí 13,16 e Guaratinguetá 12,56. Considerando o índice de envelhecimento da população, 22 cidades do Vale ultrapassaram a média estadual de 75,2%. O índice mede a proporção de pessoas de 60 anos e mais por cada grupo de 100 moradores de 0 a 14 anos. As cidades com os maiores índices de envelhecimento na região do Vale são Lagoinha, 118%, Natividade da Serra, 110,7% e São Bento do Sapucaí, 106,9%. Pois é, cidades maravilhosas para uma aposentadoria tranquila. Olha, eu já fiz a minha parte, já coloquei dois jovenzinhos aí no mundo de São José, então estou fazendo a minha parte, estou fazendo crescer. Eu estou defasado então, eu sou o que está comprometendo, o pior de tudo, já fiz 60. Está bom, pronto, você está participando desses números, viu, Glauco? Participando efetivamente. Efetivamente, exatamente. Vamos fazer a nossa parte, minha gente, cada um fazendo um pouquinho aí e a gente consegue melhorar essa parte. É verdade, muito interessante essa matéria que você pode, claro, conferir na íntegra lá no jornal O Vale. Música Música Música